Mas é só rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar o likezão caso ainda não for inscrito Tô começando o vídeo com o Istanbul Guys, né, porque faz uns 4, 5 dias que eu não abro Free Fire E eu tô com muita preguiça de abrir o Free Fire pra poder gravar a introdução Mas é só isso mesmo, rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal caso ainda não for inscrito, mano Se quiser se inscrever também no meu canal do Istanbul Guys, tá aí na descrição É nóis, tamo junto e bora pra esse vídeo que tá muito brabo Tô mais pra astro desse momento, mesmo sem os flashes, cês olhar pra mim Fazendo história em cada linha, eu não prevejo o tempo, mas já sei meu fim Parece que os caras são meio bons, hein Vamos ver se comprova as habilidades deles Como que ele entra na sala, cara? Ele entra na sala pela minha live e ele usa hack, mano Boa Aí, ó, vamos ver o que ele faz com os caras Deitou um, deitou um, errei, eita, deitou dois Eita Eita, deitou três Eita, eita, deitou três, deitou três Eita, eita Olha o estranho que ele faz na sala Eita, cadê? Deitou os quatro Vamos ver, eu só quero ver mais um estrago dele aqui, tropa A batida Quitou, será? Tá, vou jogar, né Ah, cara, calma aí, você idiota Olha o homem, olha o homem jogando, eu vou quitar depois dessa Não vou ficar junto com o hack, não, não apoia isso Vamos ver, chat Ó, faz tudo que acaba com os caras Olha esse cara jogando Ativou, ativou, tá ativando Tá, porra Ih, é o The Flash Deitou um Deitou dois Tá, porra Deitou três Tá, porra Pra cima. Pode dar gol? Ainda aí. Tá aí que bota a roupa do fantasma. Não, mano. Não bota agora não, mano. Tu viu que eu apareço em tudo que é vídeo dele porque eu falo dele? Não posso ficar falando desse cara. Ah, mano. Para, mano. Esse hack é um desgraçado, mano. Quem tá aí, mano? Olha o idiota. Esse hack é idiota. Olha o que vai fazer. Fica parado, tchau, mano. Deixa ele ir, deixa ele ir. Olha lá. Olha aí, deitou dois. Deitou três. Deitou quatro. Deitou cinco. Vai deitar cinco, vai deitar cinco. Deitou cinco. Deitou cem. Meu Deus, viado. Carra, que idiota. Cara, esse hack tem... Para de entrar na minha sala, cara. Tu quer um salve? Vai, vai. Vamos ver de novo, vamos ver de novo o que ele vai fazer. De novo, mano. Só entra na minha sala, cara. Eu sudo ele, feio. Só se liga de novo. Olha lá. Olha o que ele faz. Tem que pôr para o granote se mata para ver ele. Ah, é verdade. Na próxima, na próxima. Será que dá para ver ele? Ele morreu abatido. Ele morreu abatido? Faltou um só. Eu estou de USP, velho. Descer, mas porra. Esse cara deve estar a p*** de viado. Ah, viado de USP. Tá, né, mano? Óbvio que eu ia morrer. Ganhei, ganhei, Chassão. Ganhei, ganhei. Para atacar. Ele não tela, eu acho. Não sei, velho. Não, mas é... Não, mas é bem leve, velho. Mano, o cara é o T-Flesh, velho. Ai, é uma salva. Eu vou mandar a ideia dele aqui para... Vamos ver se ele caiu. É isso. Se mata para a granada. Se mata para a granada. Ei, para aí, Fioti. Para aí. Mas se nós matar para a granada, vai ficar... Vai dar para salvar, mano. Dá não. Tá com um monte de boca. Ah? Tá com um monte de granada, p***. Igual eu aqui, ó. Não, compartilha a tela, compartilha a tela, compartilha a tela. Tá rápido. Mata, compartilha a tela rápido, rápido, rápido. Espera aí, vou clipar. Aí, estraga demais. Compartilha a tela, viado. Não, eu vou me matar agora. Eu sou muito burro, mano. Agora eu vou me matar. É muito roubo. Não, eu vou me matar agora. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou me matar agora. Vou ter essa presença. Deixa eu ver. Tá, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu me matar. Sei lá, quer que... Ô, Dini, olha a minha tela, Dini. Cadê? Tá com um monte, tá com um monte. Tá com um monte, tá com um monte. Tá com um monte, tá com um monte, tá com um monte. Vamos lá, viado. Olha a minha tela, olha a minha tela, olha a minha tela. Eu abri essa live, tem um boneco voando lá. Não, não, não. Olha a minha tela, olha a minha tela, Dini. Tô vendo. Não sabe subir a escada, viado. Não consegue. Pelo louco, os caras de tua live vão te retirar, hein. Ó, o método. Morreu. Morreu. O que é isso? Eita. Tem como não, Zé. Tem como não. Tem que, tem que, tem que, tem que tá logo. Olha aqui, ó. Olha o dedo dele aqui, tropa. Manda pra parte. Stake, calvo. Ó o cara, me zoando, mano. Não, vou ter que mandar pra parte, velho. Tá negociado pra mudar nada. Ah, não vai adiantar nada, né. Ele tá... Não adianta, tropa. O cara é conta fake, ele pode criar outro. Idiota do... Filha de uma... O ruim. Rapaziada, não por esse vídeo, que eu quero trocar uma ideia com você, mano. Bagulho sério mesmo, papo reto. Como vocês estão percebendo, o Free Fire tá caindo muito, tipo, absurdo, tá ligado? Eu quero que vocês comentem aí, mano, se vocês ainda tão jogando Free Fire, o que vocês tão fazendo nas horas vagas ou no momento que vocês estariam jogando Free Fire, tá ligado? Como a gente sabe, mano, a Garena aí tá dando muito mole, mano. O Free Fire realmente tá indo... Mano, tá impossível de jogar. Eu sou influenciador, mas eu não tenho medo de falar. Eu falo mesmo. Tá impossível de jogar, mano. Tá impossível, tá... O jogo tá muito chato, tá até diante. Não é o mesmo Free Fire de antes. Tá passando uma jogada de 2002 eu jogando Free Fire aí, tá ligado? Foi a única coisa que eu achei pra colocar aí no fundo enquanto eu falava, tá ligado? Eu também quero saber de vocês se vocês acham que o Free Fire tem volta, mano. Se o Free Fire volta, o hype de antes. Não é igual antes, mas se ele pelo menos dá uma reerguida. E se você acha que sim, mano, o que você acha que a Garena deveria fazer pro Free Fire voltar o que era... Vamos trocar uma ideia, vamos interagir aí. Eu vou tá lendo todos os comentários de vocês, fechou? Eu mesmo, particularmente. Eu faz muito tempo que eu não entro no Free Fire, mano. Tipo, muito tempo mesmo, mano. Eu entro, coleto as coisas lá, saio. Às vezes nem entro, nem coleto e fica lá, tá ligado? Porque, mano, tá... Mano, não tem como. Não tem como, rapaziada. Não tem como, tá... A vontade de jogar Free Fire, acho que da maioria aí da rapaziada já foi embora, tá ligado? Tá impossível, mano. Tá impossível. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, de cada um que tá assistindo esse vídeo, mano. Comenta aí o que vocês estão achando do Free Fire hoje, tá ligado? E se vocês acham que o Free Fire tá em volta, mano. Comenta aí que eu vou tá lendo tudo, fechou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.